Houve também a troca no próprio Itamaraty, depois de uma série de pancadas que o Senado Federal deu em uma audiência sobre o ministro Ernesto Araújo. Agora, houve dois casos, dois incidentes naquela audiência envolvendo o Ernesto, que foi a gota d'água para ele. Na verdade, a gota d'água mesmo foi a postagem com a senadora Cátia Abreu, mas há, digamos que um ponto de inflexão foi a audiência em que todos os senadores pediram para ele, boa parte dos senadores pediram para ele sair. Só que houve um outro incidente naquela audiência, que o assessor especial da presidência da República, o Felipe Martins, ele fez um sinal, um sinal que foi visto por uns como um sinal obsceno e por outros como um sinal de supremacia branca, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falava. E aí agora o Senado resolveu soltar uma moção de censura, uma moção de repúdio contra o assessor. A oposição vai pedir a cabeça do Felipe Martins, vai pedir que ele seja destituído do cargo ou está de bom tamanho essa moção de repúdio? Não, evidentemente não está de bom tamanho. É evidentemente que ele precisa ser demitido do cargo dele, porque a sua não demissão não é um ataque à oposição ou a quem pensa diferente. É um ataque ao parlamento brasileiro. Seja qual foi a interpretação do gesto, a única coisa que se tem certeza é que ele não estava ajeitando a lapela do paletório. Pode ter sido um gesto supremacista, pode ter sido um gesto obsceno, e ele precisa explicar o que quis dizer com aquilo. Ele só não pode dizer e tratar todos como idiotas que ele estava ajeitando a lapela do paletório. Aquele foi um gesto de ofensa ao parlamento brasileiro, e se não foi apenas ao parlamento brasileiro, também foi a mais da metade da população brasileira que é afrodescendente. Portanto, seja qual foi a interpretação do gesto, ele é um gesto inaceitável e ele precisa levar à demissão. Eu, sinceramente, não acredito que o presidente do Congresso, que o senador Rodrigo Pacheco, que é um senador qualificado, é um senador atento, sério e equilibrado, que ele vai aceitar que o assessor permaneça no Palácio do Planalto. Sinceramente, eu não acredito que o silêncio do senador Rodrigo Pacheco, até o momento, signifique a sua omissão diante do ataque que ele e todo o parlamento brasileiro sofreu. Eu, sinceramente, imagino que, em breve, esse assessor será demitido, porque precisa ser demitido. É inaceitável que o Executivo mantenha, no Palácio do Planalto, alguém que manifestou tamanho desprezo, seja pelo parlamento, seja por mais da metade da população brasileira. Obrigado. Obrigado.